Bom, a gente está preparando a nova novela da Sete, O Tempo Não Para, direção do Léo Nogueira e é muito interessante o texto do Mário Teixeira e é uma história muito maluca de uma família que está em 1880 e pouco e vai fazer uma viagem e o navio tem um naufraga e eles ficam congelados no iceberg, no gelo e voltam e chegam em 2018, então são pessoas que ficaram congeladas 130 anos e que trouxeram todas essas ideias daquela época, do império, republicanas, trouxeram até seus escravos junto com eles, um cachorro e um papagaio, então quando eles descongelam se deparam com esse mundo completamente novo, cheio de barulho, de luz, de loucura, de gente, de mulheres fazendo ginástica o Edson Celulari faz o meu marido, o Dom Sabino, que é uma pessoa muito inteligente, muito esforçada empreendedor, muito rico, porque eles são donos de uma sesmaria muito grande que pega toda a freguesia do O São acres e acres e acres, então praticamente eles são donos de uma metade de São Paulo vão inclusive tentar reaver essas terras e é muito interessante você mostrar exatamente esse conflito essa diferença que existia naquela época, os valores, tudo que eles trazem naquela época a coisa mais respeitosa, um pouco mais ético, o cuidado na educação, a preocupação em ter as crianças lendo com preceptores, etc, um tipo de mundo que, claro, que não existe mais, entendeu? A gente até que tem, a minha idade pegou um pouco dessa coisa um pouco mais tradicional mas hoje em dia isso tudo é novidade, então a maneira que as pessoas sentavam, a maneira que as pessoas comiam como elas se relacionavam, tudo era muito diferente, é esse choque de realidades é que vai ser muito interessante nessa novela O Tempo Não Para